E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar dessa expansão aqui que exalta a cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, expansão do jogo Zumbicide. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, dos designers Fel Barros, Fabio Tola e Humberto Pignatelli. Cada partida vai levar uns 60 minutos, mas mais uma vez, depende da missão que você for escolher, pode ser mais ou menos. E vai de um a seis jogadores. Está categorizado como um jogo expert e as mecânicas são cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados, pontos de ação, tabuleiro modular e o combo cenário, missão e campanha. Com a pegada do Rio de Janeiro, uma expansão do Zumbicide 2ª edição. Amigo, Carnaval do Rio de Janeiro, os zumbis aportaram a praia de Copacabanação pelo calçadão, lambendo geral, uma galera virando zumbi. E o jogo conta como os sobreviventes vão fazer pra sobreviver na cidade do Rio de Janeiro durante a Apocalipse Zumbi. Passando pela praia, pelo Maracanã, por vários lugares pra fugir da correria. Mas antes de eu mostrar o jogo pra vocês e falar das regras, vamos ao papo rápido aqui. Existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay e pelo LivePix. É só você ir na descrição do vídeo que tem os links. Você escolhe um dos três planos que já fortalece a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, eu te coloco num grupo do WhatsApp exclusivo pra quem é apoiador. E você vai estar participando dos sorteios que eu faço todo mês pra quem fortalece a nossa criação de conteúdo. Então cogite ajudar a gente pela descrição, LivePix, PicPay e Fortalece. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, a Marcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurina 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo. Tu pega aquele mipple feio, só tem a forma, não tem cara nenhuma, taca o adesivo que ele fica bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá fortalecer quem fortalece o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, partiu o bloco 2. Bem, rapaziada, vamos falar um pouco aqui, né, do ZumbiSide Rios e Janeiro, tá? Quem não viu o vídeo do ZumbiSide 2ª edição, vai lá dar uma olhada pra entender todas as regras. Vou mostrar aqui só o que tem de diferente no jogo, beleza? Vou começar aqui pelos becos, né, que eles chamam de zonas estreitas. Eles possuem cesarozinhos aqui, que define quantas pessoas podem caber aqui. Então, dois sobreviventes correram pra cá, beleza? Quando você tá aqui, você não pode procurar, você não tampa a linha de visão, você pode atirar, você pode fazer o que você quiser, tranquilidade. Porém, quando chegar no turno dos zumbis, se você ficar pra daqui dentro, e cada zumbi que tá aqui vai realizar um puxão, que é pegar o que tá aqui e trazer pra cá. E isso não conta nem como uma ativação dos zumbis, beleza? Eles ficam com as ações livres pra poder chegar e agir normalmente em cima dos personagens. Então, tem que tomar cuidado quando você estiver aqui. Porém, tem um outro esquema também, quando você tá nos becos, ou não necessariamente num beco, ou num tile, que seja de comunidade, né, que são essas paredes finas aqui. Essas paredes finas, você pode gastar uma ação com um item que abre a porta pra você quebrar uma parede dessa e poder fugir. Então, por exemplo, aqui a Dona Cacilda poderia quebrar aqui, né, dar uma martelada aqui pra quebrar essa parede e poder fugir por aqui dos zumbis. Uma opção de fuga pra ela. Só que é o seguinte, pra cada tile, ou seja, desse no jogo, você pode abrir uma parede dessa, tá? Você não pode quebrar mais vezes no mesmo tile. A próxima só pode ser em outro tile, tá? Tem que ficar ligado nisso. Outro tile é o de arquibancada, tá? O que acontece? A escada, ela é como se fosse uma porta. Ela não conta com espaço. Então, ó, se o Ney quiser sair daqui e vir pra cá, ele gasta uma ação só. Arquibancada são zonas normais, né, divididos aqui, tranquilinho. A grande diferença é você não pode fazer busca nela, você não vai achar nada nas arquibancadas. Então, não adianta gastar a ação aqui que você não vai pegar as cartas de equipamento. Beleza? Mas elas dão line of sight normal, né, linha de visão normal. Daqui eu não consigo ver aqui, mas daqui eu consigo ver aqui pra poder atirar pra, né, funções de tiro e visada dos zumbis na hora que for se movimentar em direção aos sobreviventes. O outro tipo de tile são os parques, tá? Eles contam como zona escura e você pode entrar tranquilamente no parque, porém, ele não tem nem a divisão pro outro lado. Não posso chegar aqui e atirar pro outro lado porque não estou conseguindo ver. E também, não dá pra fazer a ação de buscar nele, de procura nele. Pode até ter objetivos dentro, mas você não procura nada dentro de um parque. Agora os tiles com mar, tá? A divisão aqui tá aqui feitinha, bonitinha e tal. Todas as suas áreas. Porém, no mar não pode rolar nada. Então, essas zonas, elas terminam aqui, né? Tem essa divisão aqui, essa divisão aqui e essa divisão aqui. E conta como um movimento normal, sem nenhuma outra diferença pro jogo. Porém, existem uns tokens desse que você tem que levar em consideração. Se você pega uma arma que tem esse token, você automaticamente spawna zumbis nesse espaço. Isso significa que você pega um lerdo e coloca naquela zona automaticamente. Esse simbolozinho aparece em armas em outros lugares também. Você tem que ficar ligado que sempre que ele aparecer, tem que botar um lerdo em cada tile que tem essa marcação no setup da missão. Uma outra particularidade que a gente tem que ver é se a arma possui esse simbolozinho em cima do rolamento ali, chamado mais três, que é o famoso botar pra quebrar. Você vai forçar a arma e corre o risco de perder essa arma caso saia um resultado errado nos dados. E como é que isso funciona? Você declara que vai usar o botar pra quebrar. Então, se você já rola três dados com a arma normal, você vai rolar mais três dados. Então, vou rolar aqui seis dados. Rola. Quando eu rolo, tudo deu perfeitamente bem. Eu confiro aqui quatro ou mais. Tudo que for quatro ou mais, eu acertei. Porém, se sair esse símbolo, eu perco a minha arma. Beleza? Essa arma aqui vai pro espaço. Agora, pra gente poder terminar, né? Como é uma campanha, ele tem essa fichinha que você pode optar por usar caso você queira jogar a campanha inteira. Você bota o nome do jogador, o nome do supervivente, o nome do jogador. E como é que você preenche isso? Durante o jogo, você vai ter cartas de missões que eu já vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu não vou mostrar as inteiras porque senão dá spoiler do jogo. Mas nessas cartas, vocês vão completar packs. E completou essas packs, você marca aqui do lado e alcançando ali, ó, as habilidades, você pega essa habilidade e libera pra próxima missão, pra você já poder usar na outra. Aí tem habilidade de campanha do nível azul que você pode também ficar habilitado pra você. E aqui você marca as ações bônus que você ganhou e os equipamentos mantidos e as conquistas de campanha que são tipo uns achievements que o jogo vai liberar e que vai aparecer nas cartinhas que eu vou te mostrar agora. Essas são as cartinhas que eu tava falando. Cada missão vai ter um conjunto de notas que você vai distribuir pelo tabuleiro e quando você chegar nos espaços onde tem essas notas e interagir com elas, eles vão te contar uma parte da história da expansão do Rio de Janeiro. você vai poder ganhar alguma coisa ganhar um brinde ou não pode estar algum tipo de confusão que você tem que resolver. Enfim, eu não vou mostrar nenhum desses porque senão dou spoiler do que acontece em cada uma. Já joguei, foi bem interessante, acho que apareceu na missão que eu joguei. Beleza? E digo mais, determinada missão dessas aqui, não nessas, mas nas outras estão guardadas, a gente pode se encontrar, Só digo isso. missãozinhas que dão um gosto diferenciado na contagem da história do Rio de Janeiro no universo de Zumbiside. Qual a minha dica para quem vai jogar Zumbiside Rio de Janeiro pela primeira vez? Jogue o Zumbiside 2ª edição hoje sozinho. Você vai precisar dele para poder jogar, você precisa ter a caixa básica para poder jogar, então jogue primeira e segunda edição, entenda as regras, entenda os mecanismos, como o jogo funciona e depois vem jogar essa campanha, porque a campanha ela coloca elementos a mais que talvez uma pessoa que não esteja acostumada pode se perder, pode se enrolar. Então minha dica é essa, joga o outro Zumbiside e depois vem para cá e joga a campanha. Já vem para jogar a campanha, já pega o bloquinho, gasta o bloquinho e vai ser feliz. E agora o que eu achei do jogo para começar a minha nota 8 e meio. Fabrício está sendo clubista, posso estar sendo, mas o Rio de Janeiro ele é tudo de bom para mim, porque é a expansão dos meus jogos preferidos, fala da cidade onde eu moro, fala da cidade maravilhosa, fala da cidade mais bonita do Brasil, que é tudo, tem roupa, meu irmão, roupa tem em qualquer lugar e é sensacional ter uma expansão representando da cidade do Rio de Janeiro, também conhecido como Cidade Maravilhosa. Só ganhou, só já me fez querer jogar e tal. Então, acabou o clubismo. Vamos falar agora da expansão como se fosse, por exemplo, Zumbiside e Pindamonhangaba, beleza? Mas com a regra que tem ali, saiu o clubismo. Eu falei no review do Zumbiside de segunda edição do esquema da campanha de ser só missões soltas e tal. E que no passado lá atrás a Kunini disponibilizava os PDFs para você jogar o modo campanha com o Zumbiside que você tinha. Agora eles monetizaram em cima disso. Pegaram o formato de campanha e botaram nas expansões. Então, o bacana de jogar o Rio de Janeiro, essa expansão, o Rio de Janeiro não, é Zumbiside Pindamonhangaba. O maneiro é você chegar e jogar o modo campanha para contar a história, para entender a história que está acontecendo. Quem viu o bloco 2 viu que no setup das missões você coloca as notas que eu nem mostrei para não dar spoiler. Mas cada nota daquela você vira e ele conta alguma coisa que está acontecendo naquele momento e pede para você tomar decisões. De acordo com essas decisões que você tomar, pode acontecer algo bom, algo ruim ou pode não acontecer nada. Pode acontecer só algo bom, pode acontecer só algo ruim. eu achei isso muito maneiro porque não é só uma campanha linear que você vai jogando as fases, vai passando e vai sendo feliz. Vai sendo contada uma história dos personagens durante o ornamento e vai aparecendo novos personagens. Esse é o único spoiler que eu vou dar para vocês. Você vai jogando, vai aparecer alguma coisa que você vai ter que fazer por alguém que está no cenário e isso é sensacional. Tem mais spoiler maneiro. Tem mais coisa maneiro aí. quem jogar e falar para frente vai ter uma surpresa maneiro que eu já sei qual é a surpresa. Mas o único que eu falo para vocês é vai jogando aí que uma hora tu e caraca vai se assustar com uma parada aí. Quem é apoiador do Aftermath sabe qual é porque eu botei no grupo do WhatsApp da galera. Mas não estou falando isso para você virar apoiador não. Se você virar apoiador agora eu não vou te contar. Só quem já estava lá que já sabe. Beleza? mas se você for jogando tu vai ter uma surpresinha. E nem spoiler que eu postei. Eu só falei que eu postei não. Que eu postei. Foi só uma parada assim. Ih rapaziada aqui. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Mas enfim. Esse sistema das notas é bem legal. E tem o bloquinho que eu mostrei também no bloco 2. Se você pulou o bloco 2 só para saber o que eu achei do jogo volta lá para você poder ver. Tem os bloquinhos que você vai liberando. Como quem joga videogame sabe os archivments. Vai platinando. Conforme você vai evoluindo o jogo fazendo coisas no jogo a própria missão ali uma dessas cartinhas de nota é te dar uma plaquinha. Ah você conseguiu chegar até aqui ou você conseguiu fazer isso. Pegue a plaquinha tal. Essas plaquinhas dão pontos que você vai distribuir no bloquinho e já vai melhorando o seu personagem para as próximas missões. isso é muito maneiro. Eu acho que o carinho e a atenção que a Kumi Ornotti deu para o Zumbi nessa segunda edição ah não vamos lançar a expansão onde a gente vai só colocar a Zumbi novo com poder novo e armas novas. Vamos contar histórias. Eu acho isso maneiro. Eu já estou curioso agora para conhecer as outras duas. A Forte Hendrix se não me engano e o Austin DC para saber como é. E tomara que tenha sido esse mesmo caminho da contagem de histórias também. mas eu já estou curioso para isso para saber como é que foi essa história lá. Então eu gostei muito dessa parada. Eu gostei muito dessa parada. Eu achei bem bacana essa contagem. Isso faz com que eu sinta que essa expansão do Zumbi Sides ela pode figurar entre as dez melhores expansões que eu já joguei. Tem um vídeo sobre expansões que eu já falei que eu falo sobre minhas dez expansões preferidas lá para trás antes da pandemia que eu fiz esse vídeo e acredito que esse formato de expansão não só a Rio de Janeiro tá como foi para vocês acabou o clubismo não só a Rio de Janeiro mas esse formato de campanha de expansão que está sendo comercializado para o Zumbi Sides é muito mais maneiro do que era antes. Antes eram tais novos locais novos e zumbis novos com dinâmicas diferentes e uma cacetada de personagem novo e era só isso agora eu acho que tipo vamos dar uma lapidada melhor vamos trabalhar vamos ao invés de gastar duas horas trabalhando em cima vamos gastar três horas quatro horas trabalhando para entregar uma paradinha melhor não mais uma vez que as outras sejam piores mas você ver nitamente que essas expansões do Zumbi Sides elas são mais trabalhadas elas são mais dedicadas a entregar um produto melhor então eu fiquei apaixonado por esse modelo e aí volto para o Bismo junto a isso a ser no Rio de Janeiro ter várias referências da cidade sacou? Escadaria, sei lá não tem um monte de coisa ali contando a história do Rio de Janeiro contando os locais do Rio de Janeiro isso é muito maneiro isso é muito legal então minha nota é 8,5 parabéns para o Tola parabéns para o Fel parabéns para o Humberto que fizeram esse produto bacana e que representa bem o que é o Rio de Janeiro se você ficou bolado ficou puto pô cara não fica assim bota no comentário aí pô aquele é minha cidade bota o nome da tua cidade no comentário vai que eles fazem depois uma homenagem na tua cidade sacou? mas como eu diria um prefeito do Rio de Janeiro beleza é fundamental meus filhos então a gente tem aí essa expansão Rio de Janeiro uma expansão bem maneira um modo de campanha bem legal contando uma história bem bacana os personagens são irados joguei com a Dona Cacilda e é sensacional tá de parabéns a representatividade tá tudo maneiro tudo perfeito ponto negativo cara o ponto negativo cara o ponto negativo eu tipo assim num primeiro momento eu não vejo assim caraca isso aqui é um ponto negativo e tal do jogo de produção do jogo não vejo problema com isso e também não vejo problema com o gameplay sacou? talvez talvez uma preocupação melhor eu não li no manual se tinha algum disclaimer sobre não ler as historinhas porque eu era nova pode pegar aquele pacote ali querer abrir pra ver se as cartas estão boas ou não e acabar lendo as histórias e tal mas tirando isso eu juro pra vocês cara podem chegar aí botando ah clubismo não sei o que lá mas eu não consigo ver nada assim tipo pô ficou ruim nesse conceito tá você pegando o conceito do produto o conceito da ideia da expansão do Zumb Sid de ser uma campanha de contar a história pra mim ficou tudo muito bom tudo muito perfeito ah Fabrício por que você não deu 10 pro jogo porque não é que tem que dar 10 pra ter um top do perfeito né eu dou 8,5 pra ele porque ele não entra no meu top 10 de jogos e tal preferidos e tal mas é uma coisa muito bem feita é um trabalho bem indicado é um produto muito bem entregue muito bem feito a gente não tem que falar assim do Rio de Janeiro pra tentar sacanear ah tá bom veio aqui na minha cabeça mais miniaturas caracterizadas dos zumbis porque vem os zumbis novos ali vem porta-bandeira mestre-sala né tem o o balofo que é como se fosse o rei momo da cidade e tal e vem poucas miniaturas daquela pra entrar no jogo as outras todas as miniaturas você usa da segunda edição então acho que talvez tá aí o ponto negativo seria colocar mais miniaturas caracterizadas da expansão pra você poder ter mais delas na mesa quando você for jogar acho que pode ser isso aí botar mais foliões cariocas ali e tal pra ficar uma coisa mais próxima talvez seja isso o ponto negativo mas tipo nada vai abalar esse meu sentimento esse meu batimento forte do coração pela expansão Rio de Janeiro dos zumbis bem rapaziada a gente vai ficando por aqui lembre-se na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o seu zumbis de segunda edição ou a expansão pela amazon ou pela távula games que é a nossa patrocinadora se você for do sul vale mais a pena comprar pela távula que é ali sul região sul sudeste também vale a pena e tem a amazon pra quem é de mais longe vai na descrição aí cogite comprar pelos nossos patrocinadores que também ajudam o after match a continuar acontecendo beleza se você é novo por aqui já se inscreva no canal é muito importante pra gente dar aquele joinha compartilha pra ajudar na divulgação um beijão forte abraço tamo junto até mais